Música Música Uma pessoa está aqui descrevendo uma série de fatos como se ela quisesse resolver tudo de uma vez. Então a gente está fazendo um caminho que é um passo depois do outro. E cada passo repercute no caminho todo, repercute em tudo. Então é preciso dar tempo para que a energia comece a trabalhar em nós. Nosso ser é feito de muitos ângulos, de muitos buracos, de muitas gavetas, de muitas coisas escondidas que vão surgindo, que vão aparecendo ou que não vão aparecendo e que são resolvidas indiretamente. E a gente precisa dar tempo para a energia trabalhar tudo isto. Uma das leis do caminho é que a gente não deveria estar esperando por resultados. Devia simplesmente caminhar. Porque o que o caminhar está resolvendo ocultamente nós jamais saberemos. Podem estar sendo resolvidas coisas em nós que nós nunca nos demos conta de que elas existiam. Então isso pode estar sendo resolvido primeiro. Isso pode estar sendo trabalhado. E aquilo que você se deu conta, aquilo que você tem consciência, talvez ainda não esteja sendo mudado ou não esteja sendo resolvido. Porque há coisas mais básicas ou há coisas inconscientes que precisavam ser transformadas. Quando nós estamos no caminho, nós precisamos estar na fé. Porque nós não conhecemos todos os níveis do nosso ser. Nós não conhecemos todas as nossas qualidades. Nós não conhecemos todos os nossos defeitos. Então precisa estar no caminho na fé e sabendo que algo está sempre acontecendo. Se você está se trabalhando, não há como não estar acontecendo nada. Se você está se trabalhando, está acontecendo sim, efetivamente, muitas coisas. Pode ser que não seja consciente. E pode ser que na organização do ser, se tenha dado preferência por cuidar daquelas coisas que nunca vieram à consciência. Então você mesmo não sabe o que está sendo atroalhada e no que está sendo trabalhado. Aqui que precisa a fé.